Enquanto eu tiro aqui da outra mão, a gente vai para o desafio do SBT e você com esta equipe desmiolada. Voltamos com o desafio Trends, eu fui o último campeão, a mira penúltima, Bárbara continua na lanterna, você assumiu o lugar da Celina? Mas eu fiquei em penúltimo lugar, depois de você. Acertou, ah miserável. Oi? Não entendi a lógica. Eu não fiquei em segundo lugar no último? Não amiga, aqui só tem campeão. Campeão em campeã, não tem segundo lugar, ganhou, ganhou. Nossa, que grosseria. Então você assumiu o lugar da Celina? Não, não assumi. Ela derrubou a Celina, diferente. Ela derrubou a Celina. Entendi, ela tirou a Celina. Tirou a Celina para pegar o lugar, porque agora com três fica mais fácil ganhar. Preparada para o desafio de hoje? Preparadíssima. Preparada? Você que bola os esquemas aí dos desafios, preparou uma prova boa para você? Eu sou tão honesta que eu nem treino e eu sei de toda prova antes e não treino em casa. A gente não sabe, a gente não sabe. Bom, roda o vídeo aí do que a gente vai ter que fazer hoje. Já enchemos nossas bexiguinhas para poupar o tempo aí de vocês e vocês viram que é um cabo de guerra magnético. Teu cabelo aí está energizado? Nossa! Eu dou choque em tudo quanto é lugar. Dou choque na porta do carro, dou choque nas pessoas. Eu tenho uma corrente elétrica aqui, 220. E você, amiga? Yes! A gente gosta de convidado que fala. Eu vou repetir, resgata essa imagem. A gente gosta de entrevistar do que fala. Sim ou não, você é jornalista. Você sabe que a gente detesta quando a gente pergunta alguma coisa e a pessoa fala sim ou não. Super energizado. Super, 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 super. Você acha que o loiro influencia no magnetismo da bexiga? Então, pode ser que o natural sim. O meu não é mais. Esse daqui já é pintado. Eu acho que tem uma desvantagemzinha aí. E eu que nem tenho cabelo, olha o tamanho dessa entrada. Você acha que vai energizar alguma coisa? Meu cabelo está seco. Seco, seco. Energiza mais. Está super energizado. Aqui está parecendo um bombril. É no tempo seco que a gente toma choque. Então, o infernal já está na vontade. Então, vamos lá. O esquema vocês já conhecem, eu não vou explicar novamente. Porque eu sempre me embanando na hora de explicar os negócios. Quem perder, perdeu. Quem ganhar, ganha. Isso. E quem perdeu, vai ganhar. E quem ganhar, também não vai perder. Fica esperando quem vai ganhar para depois ver se entre esses dois alguém vai perder. Entendi. Mas no final nem todo mundo ganha, nem todo mundo perde. Não, todo mundo empata. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Entendi. É isso. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1. Eu e Bárbara de novo, meu. Toda vez é isso, cara. Toda vez. Volta aqui onde você vai, Mirafelizola. Você tem que mediar. Você tem que mediar essa disputa. Vamos lá. E as bexigas já estão posicionadas. Eu já medi, a latinha está bem no meio da bancada. 1, 2, 3 e... Valendo! Gente! Para, esquece! Foi a disputa mais fácil da minha vida. Eu não tive nem que me esforçar. Não, o detalhe ela empurrou. Ela empurrou. Ela empurrou a latinha. Você quis me ajudar, Mirafelizola? Você está jogando no meu time? Eu fiquei com dó de você. Eu fiquei com dó. Eu acho que teria que fazer de novo. Você não acha? Eu acho. Ah, eu acho. Eu acho. Não, eu ganhei. Está claro. As imagens estão aí. Mostram claramente que eu ganhei. Você não ganhou. Ela ganhou por você. É. Eu não tive nem que me esforçar. Eu dei conta de empurrar. Eu dei conta de te ajudar. Eu dei conta de te ajudar. Você sem querer. Ele deu um papo na minha mão. Gente, eu não estou acostumada a gravar com o microfone de mão. Empurrei. Eu ajudei ele sem querer. Isso, ganhei. Pronto. Vamos lá. Preparadas? Preparadas. Vamos lá. Três, dois, um. Valendo! Energizem, energizem. Energizem. Que bom! Amigo. Você entregou os pontos mesmo, né? É, não. Deixa eu tentar aqui. Não. Não, sem valer, gente. Não é possível. Não arranca os cabelos. Não encosta mesmo. Não encosta mesmo. Gente, não vem. Não encosta. Não, olha o cabelo. Vamos lá. Um, três, dois, um, valendo. E Mira vai com tudo. Mira vai tentando. Não está energizando em nenhum. Está dando ruim para todo mundo. Isso prova. Isso prova que eu dei de bandeja para os dois. Não, não, não. Rodrigo vai com tudo. Rodrigo vai. Rodrigo vai. Não, 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 não. Não, não, não. Gente, é muito legal fazer essa brincadeira. Eu gostei bastante. Adorei. Muito legal. Muito com a criançada. Muito divertido. Faz com a criançada, você ainda aproveita e ensina física para elas. Amiga, o que aconteceu que você ajudou os dois a ir para a final? Você entregou os pontos mesmo. Gente, não. Fui muito tchalau. Muito o quê? Tchalau. O que é tchalau? Ah, muito inocente, muito boba. É uma linguagem o quê? Tupi-guarani? É uma linguagem típica de Badibacite? Do meu avô. Meu avô falava assim, é uma tchalau. 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 Uai, mais um dialeto para você aprender. A gente fica por aqui. Até o próximo Desafio Trends. Parabéns. Ai! Desafio Trends.